Acoçoei com Deus Quando você me chamou, quando você me embalou Nos seus atres de amor, tirando toda a minha dor Você tirou o sossego, mas Você tirou o sossego, mas Sua presença é tão forte que o tempo trouxe a sorte Me livrando da morte, me tornando braçal Com todas as forças de um homem, eu senti bem mais forte Chegando toda a sorte, quebra a inércia do mal Atrevido, temido, eu sempre irei te amar Atrevido, bandido, do meu coração vago Caminhos longos me fizeram te encontrar perdendo ou não Eu vou te ter, eu vou te ter Eu vou te ter, eu sei que tem todo o amor Acostumei com os erros, quando você me chamou Quando me embalou nos seus atres de amor Tirando toda a minha dor Você tirou o meu sossego Sua presença é tão forte que o tempo trouxe a sorte Me livrando da morte, me tornando braçal Com todas as forças de um homem, eu senti bem mais forte Chegando toda a sorte, quebra a inércia do mal Atrevido, temido, eu sempre irei te amar Atrevido, bandido, do meu coração vago Caminhos longos me fizeram te encontrar perdendo ou não Eu vou te ter, eu vou te ter Eu vou te ter, eu vou te ter, eu sei que tem todo o amor Sua presença é tão forte que o tempo trouxe a sorte Me livrando da morte, me tornando braçal Com todas as forças de um homem, eu senti bem mais forte Chegando toda a sorte, quebra a inércia do mal Sua presença é tão forte que o tempo trouxe a sorte Me livrando da morte, me tornando braçal Com todas as forças de um homem, eu senti bem mais forte Chegando toda a sorte, quebra a inércia do mal Atrevido, temido, eu sempre irei te amar Atrevido, bandido, do meu coração vago Caminhos longos me fizeram te encontrar perdendo ou não Eu vou te ter, eu vou te ter Oh 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 Amém.